Jéssica Miller revela sobre depilação das partes íntimas em No Limite Ponto, e fala que estava um matagal. Mas antes de continuar com a matéria, se você ainda não for inscrito se inscreva no canal, deixe o seu like, e não esqueça de ativar o sininho, estamos sempre postando todos os dias novos conteúdos super legais para todos vocês. Jéssica Miller, participante do No Limite, interagiu com os seguidores, e esclareceu algumas dúvidas dos internautas. No Stories do Instagram, a ex-BBB surpreendeu ao ter revelado como funcionava as necessidades feitas pelos participantes, e brincou quando questionada sobre as depilações íntimas. A gente falava direto, o jogo só acaba quando termina. Então, em qualquer momento, é momento de virada. A gente realmente não desistir até o último segundo da prova, e de fato, muitas vezes conseguimos virar. Gente, vocês já perceberam que Mira não é comigo. De fato, eu tentei, me esforcei, mas cada um com suas habilidades, né? A Mira não é a minha melhor habilidade. E agora eu vou soltar um vídeo exclusivo para mostrar para vocês que eu treinei Mira antes de ir, mas infelizmente treinei pouco, talvez, tinha que ter treinado mais. E eu não treinei com arco e flecha, arco e flecha é muito difícil. E aí, eu não treinei um marco. Pois é, gente, tá aí, ó. Eu treinei, eu fui no clube de tiro profissional, eles instruíram, tentei, mas lá já não deu muito certo. Aí arco e flecha bugou. A primeira prova foi para definir quem ia ficar no acampamento VIP, que é mais perto das provas e foi carcarar. O nosso acampamento, gente, do Calango, era muito, mas muito longe. Vocês não têm noção tanto que a gente andava. Se a gente fica sabendo quem é o participante eliminado do outro grupo, não. A gente não fica sabendo na hora, a gente fica sabendo só na prova do dia seguinte. Então existe o portal eliminação e na prova do dia seguinte ou na prova seguinte a gente vê quem foi eliminado. Com certeza a prova do barco, que eu peguei uma estratégia rápida para a gente fazer e deu tudo certo, instruí a galera e foi maravilhosa. E aí, gente, eu fiz muita força, vocês vão ter noção. Fora que eu tinha que levar o negócio lá para frente do barco, foi sinistro. Existia uma fossa, um buraco bem, bem fundo e a gente tinha que agachar para fazer o número dois. E não tinha descarga, não tinha papel higiênico. E, gente, se depilar, não depilava não. Ficou matagal lá.